Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O nosso programa está de volta, hoje a gente está aprendendo sobre prevenção de acidentes domésticos, eu estou recebendo aqui para conversar com a gente sobre esse assunto o Coronel Antônio Ferraz, que está esclarecendo as nossas dúvidas, ele é bombeiro, mestre também em educação na área de acidentes, daqui a pouquinho ele vai ensinar para nós algumas manobras muito importantes que podem salvar vidas. Já já continua esse bate-papo, mas agora é hora de destaques da redação. Não, você vai desligar a fonte, que é o calor que alimenta aquela panela de pressão e naturalmente ela vai...